Esse instrumento chama-se com a nossa língua Edutúvio Com o português é o vara A gente canta e dança com esse instrumento Depois quando a gente faz uma festa de fruta Junto com essa flauta de orupari A gente bota ela lá fora bem coberto Assim quando as pessoas entrarem dentro da nossa maloca A gente começa a cantar e dançar com esse instrumento A cantoria dessa com a nossa língua vai ser um analimbaçá Com o português é dança de abelha Nós vamos cantar com a nossa língua indígena puroca Anhoa Anhoa O português é dança com o português é dança com o português é dança com a nossa língua O português é dança com 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 o português é dança Amém. 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 Amém.